Você está de parabéns, Luísa. Realmente você foi de uma bravura íntima. Não, eu fico orgulhoso de ser seu amigo. Obrigada. Mas era o mínimo que eu podia fazer, Xistos. De certa forma, eu contribuí para todo o sofrimento da Magdalena, né? Afinal, quem preparou toda a chegada do Danilo fui eu. Eu não me perdoaria nunca se alguma coisa de mal acontecesse com ela ou com Álvaro. Não, graças à sua eficiência, nem o casamento dos dois precisa ser adiado, dizem que é. Isso me faz sentir muito feliz, sabe? Dá aquela sensação boa de missão cumprida. Bom, e essa sensação para um detetive significa a hora de partir. Partir? É, eu preciso voltar para São Paulo. Não tenho mais o que fazer aqui, Xistos. Mas você disse que estava gostando tanto da cidade, das pessoas. Eu achei que você pretendesse ficar. Ah, mas eu não posso. Eu tenho muitos compromissos, eu tenho assuntos pendentes a resolver em São Paulo. Eu também acho uma pena. Ah, não, Luísa. Você não está pensando em ir embora. Eu não acredito. Ah, Madalena, eu tenho que voltar para São Paulo. Não, eu estou pretendendo partir ainda hoje. Não. E a minha festa de casamento, hein? Você vai, né? Eloísa, você é a nossa principal convidada. Você é a nossa salvadora. Se eu estou viva, é por sua causa. Imagina, imagina, eu te devia essa, Madalena. Não fiz mais do que o meu dever. Olha, eu senti tanta culpa. Todo o tempo que eu te vi naquela aflição. Parece... Agora parece que eu tirei um peso aqui do peito, sabe? Olha, eu quero. Eu quero que você seja muito, muito, muito feliz. O Álvaro também. Por favor, dá um abraço bem apertado no seu pé. E não me queira mal. Eu não ia na sua festa, tá bom? Não, não me conformo, Eloísa. E o primeiro pedaço de bolo, lembra? Você disse que ia ser seu. Então, Madalena, tem razão, Eloísa. É um absurdo você ir embora assim. Não faz nenhum sentido. Ai, mas olha, eu acho que a Madalena vai entender. Vai. Você vai compreender que eu tô muito cansada, eu tô exausta, eu preciso descansar. Madalena, eu vou pegar a estrada mais tarde. E, por favor, isso não significa que eu não vou voltar um dia pra ver a felicidade de vocês bem de pertinho. Tá? Agora. Vai. Vai, não se prenda mais com mim. Vai que seu noivo deve estar ansioso. Tá bom. Bom, vou passar esse vestido e em seguida eu vou pro sítio. Ó. Ó, sim, porque você vai deixar saudades. Viu? Com licença. Tá vendo? Tá vendo? Eu acho que eu não sou tão boa detetive quanto você julga. Eu acabo... Acabo me envolvendo com os meus clientes. Não. Não, eu não me conformo que você vá embora. Aliás, eu não posso permitir que você vá embora. Eu devo um jantar pra você. Nós já tínhamos combinado tudo. Você não pode me fazer satisfeita. Mas, eu também não pensei que você estivesse falando assim tão sério. Nós poderíamos deixar pra quando eu voltar. Não. Não. Uma detetive de renome como você. E se te mandam pro outro lado do mundo? Será que nós não podemos jantar antes? Tá bom. Tá bom, então eu vou adiar minha viagem pra amanhã. Ótimo. Então eu te apanho no hotel hoje à noite. Tá bom. Mas, Xistos, olha, realmente agora eu preciso ir. Eu tô muito cansada. Bom, mas até a noite. Da última vez você foi mais efusiva.